Eu tenho certeza absoluta, se você está nesse vídeo, é porque você quer saber, quer entender o que afinal de contas é o tal do filtro CIEV, que criador de peixe, tanto fala para a gente ter no sistema. Então bora entender o que é o filtro CIEV, mas primeiro, se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, de curtir e compartilhar esse vídeo. E prosseguindo galera, o que é o filtro CIEV? Primeiro a palavra CIEV vem do inglês, significa peneira, tá? E é uma peneira de aço inox, malha 40, utilizado na cozinha para polvilhar, tá? Serve para isso, na cozinha. Aí os aquaristas, os aquaponistas, os escultores urbanos, perceberam que essa peneira, ela seria excelente para filtragem, né? Porque ela retém bastante sujeira e passa água por ela, então é excelente. Foi aí que surgiu o filtro CIEV para o sistema de criação de peixe em caixa d'água. E ele é colocado aonde? Aqui, ó, no nosso filtro mecânico. A água vai passar pelo decantador, seguir aqui e chegar no filtro mecânico. E é ali que o pessoal costuma colocar o filtro CIEV. Ele tem várias formas, tá pessoal? Tem filtro CIEV retangular, que é o que eu tenho aqui. Tem filtro CIEV, aliás, retangular não, o meu é redondo. Tem filtro CIEV retangular, redondo, quadrado. Dá para você comprar só a tela, tá? Só a tela do filtro CIEV. São várias as formas e o poder de retenção dele é muito grande. Eu vou mostrar o meu ali agora para vocês. Então aqui está o meu filtro CIEV. Qual que é a função dos filtros CIEV? É a filtragem, pessoal. Olha só, eu limpei ele ontem à tarde e olha como que ele está hoje. Já está bem saturado, né? Bem cheio de sujeira. Então o filtro CIEV, ele tem vários pontos positivos e negativos. Bom, ponto positivo, retenção de sujeira. Ele retém bastante sujeira. Então isso é muito bom aí para manter a água com boa qualidade, né? Outro ponto positivo, que o filtro CIEV é feito de malha inox. Então é uma malha feita para ficar na água. Não vai estragar tão facilmente. Pontos negativos. É muita manutenção, pessoal. Está vendo aqui, ó? Limpei ontem à tarde. Agora é no meio do dia. E já está desse jeito aqui, com muita sujeira. Então isso é um ponto negativo, porque vai exigir muita manutenção, tá? Eu tenho um pequenininho, então eu não fico tão atento assim, ficar limpando direto. Mas se você colocar um muito grande, igual existe aí, desses que cobrem todo o filtro, se você não limpar, a água não vai ter para onde correr e daí vai começar a transbordar. Esse é um problema, tá? Outro ponto negativo é o preço, tá? Essa malha inox, malha 40 milímetros, é bem cara. É bem cara mesmo. Existem malhas mais abertas e mais fechadas, né? Com mitragem maior ou menor. Mas o mais comum de usar é a malha 40. Então, é isso, pessoal. Você aí que não sabia o que é o filtro CIEV, nada mais é do que uma malha inox usada para reter a sujeira. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, não esquece de curtir, de comentar e dar uma dica, se você também tiver para dar. Um abraço a todos e até a próxima.